Como está sendo 11 meses de bariátrica, eu sei que tem muita gente aqui que me segue que se decepcionou comigo, que me acha uma fracassada, uma traidora, né? Porque aquela pessoa que falava de jejum intermitente, jejum prolongado, foi lá e fez uma bariátrica. Eu sei disso, mas apesar, né? Porque teve uma outra pessoa que diz assim, agora a Miki só fala pra rico porque só fala pra aquelas pessoas que tem dinheiro pra pagar. Ah, e nós, e nós que não temos dinheiro? Eu digo o seguinte, pra quem ainda não tem dinheiro, junta, vai juntando seu dinheirinho, vai fazendo algo pra que você chegue lá pro seu objetivo e nunca desista de você. Nunca, jamais desista de você. Porque assim, gente, não é que essas pessoas acham assim, ah, Miki, agora só fala pra rico. Não é isso, não é isso. Porque há pessoas que moram nessas regiões aqui que tá passando pelo mesmo problema que eu passava, tá? Então eu tô ajudando essas pessoas.